Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tamo ai ó Plantando trigo Eu to ensino o caretão aqui Com adubo e Com a semente Eu vou ta filmando ai como é que eu vou ta fazendo, ta bom? Então deixe seu like ai se inscreve no canal Se não é inscrito e Vamos pro vídeo Olha ai ó pessoal Lá embaixo ta vindo meu chefe O trator, né? Espalhando a semente E aqui já foi tudo Quase tudo semeado Lá pra lá, saindo aquele mato Pra lá também já foi tudo semeado Só falta esse pedacinho aqui pra baixo Assim Não é uma calça Lá essas coisas, né? Mas é muito bom Apenas que ir lá pra lá Eu não consigo alugar E lá vem ele Já vai Acho que vai dar bem certo Falta só mais oito sacos Acho que dá bem certo E é isso ai Ele ta espalhando lá E é isso ai E é isso ai E é isso ai